Bom dia, muito bom dia, está no ar o Jornal do Bóris. O Jornal do Bóris é um sobrevoo pelos principais acontecimentos do Brasil e do mundo a partir das primeiras páginas dos jornais. Jornais brasileiros chamam a atenção com fotos gritantes e maravilhosas da maravilhosa performance da nossa atleta de ginástica, Rebeca Andrade. Ela perdeu para a americana Biles por pouco, mas deu um grande show e ficou uma medalha de prata enquanto a Biles ficou com a medalha de ouro. Foi um grande espetáculo de ginástica artística que a população assistiu ontem pela televisão com a máxima atenção em grande torcida. Está aqui a Folha de São Paulo, olha aqui, olha aqui, e também o Caio Bonfim, que foi medalha de prata na marcha atlética. Ontem eu vi a história desse moço, ele começou a ser treinado pela mãe com poucos anos de idade e cinco, seis anos, passou a ser treinado pela mãe e agora está coroando a sua vida de atleta com esta medalha de prata. Parabéns, Delfim, Delfim não. Parabéns ao Caio Bonfim e parabéns para a nossa queridíssima e admiradíssima Rebeca Andrade. Está aí o globo, olha o globo. Semideusa, olha o globo. Olha que espetáculo de foto, que elegância, que elegância. O Estadão eu já mostrei, não é? Não, está aqui o Estadão, olha. Olha o Estadão. Ela estava irresistível. O Valor também dá uma foto lindíssima na primeira página. Lembrando que o Valor é um jornal de economia. Valor econômico. Veja que perfeição, não é? Veja a fantástica performance dessa moça. E é necessário elogiar a transmissão feita ontem pela Rede Globo. Mostrou em detalhes com uma narração muito boa do José Roberto. Eu acho que as coisas boas têm que ser elogiadas. Uma torcida limitada, mostrando os fatos, procurando narrar, procurando comentar, junto com gente abalizada o que estava acontecendo, e não se deixando levar por uma torcida que não cabe num locutor esportivo. Claro que estava o Brasil em jogo, o esporte brasileiro. É natural que houvesse essa tendência a favor de uma torcida. Mas não precisa exagerar como se o locutor estivesse numa arquibancada ou coisa parecida. Parabéns aos atletas, parabéns à Rede Globo. Aliás, o Globo este ano já desencadeou o seu nonagésimo nono aniversário, aniversário, caminho para os 100 anos de O Globo e todas as empresas que compreendem essa organização jornalística brasileira. Bom, eu vou aqui na manchete do Estadão. Governo dos Estados Unidos diz que oposição venceu a eleição na Venezuela. Então, é difícil voltar atrás depois. Quer dizer, uma declaração de governo, a meu ver, irreversível. Secretário de Estado cita evidência esmagadora. Em comunicado divulgado ontem, o secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, afirmou que a oposição venceu as eleições na Venezuela. Aí, entre aspas, dada a evidência esmagadora, está claro para os Estados Unidos e o mais importante, para o povo venezuelano, que Edmundo González Urrutia ganhou a maioria dos votos na eleição presidencial de 28 de julho. Aí continua, entre aspas, também ontem, não, é, fechou aspas, também ontem os presidentes de México, Brasil e Colômbia, três governitos de esquerda, soltaram um comunicado inteligente. Inteligente porque dá a impressão que eles exigem provas, etc., que se colocam como cobradores do governo contra o governo Maduro, mas, na verdade, deram, passaram um belo pano, esse comunicado passa um belo pano no ditador Maduro. E aí há Venezuela, Colômbia, e Colômbia e Brasil têm fronteira com a Venezuela. Mas, quer ver aqui, exigiram atas de votação que mostrariam de onde saíram os votos para a suposta vitória de Nicolás Maduro. Aí continua, né, as controvérsias sobre o processo eleitoral devem ser dirimidas pela via institucional. O princípio fundamental da soberania popular deve ser respeitado mediante a verificação imparcial dos resultados. Diz a nota assinada pelos três. Você lê a nota inteira, dá uma pensada e vê que é uma bela passada de pano. Os Estados Unidos, não. Veio firme. Não ganhou. Não ganhou. E fica difícil você encerrar uma ditadura com uma eleição. Ele não vai querer sair. Ele não quer sair. Ele não quer sair. Agora, começaram os distúrbios de rua, etc. E, ontem mesmo, ele pediu à Suprema Corte da Venezuela, é evidente, que providencie a checagem dos votos, que abra uma investigação a esse respeito e tal, já tardiamente, né? Já deu tempo de fabricar outra eleição. Já deu tempo de fabricar outra eleição. O fato de o governo da Venezuela e as suas autoridades eleitorais, que são totalmente vinculadas politicamente ao governo, terem sonegado essa informação até agora, realmente, no mínimo, causa estranheza. Na verdade, não havia o que mostrar, segundo eles. Porque, se mostrassem o que aconteceu, ele teria que entregar o poder e ele vai resistir tanto quanto puder. Manifestações estão marcadas para Caracas e outras grandes cidades da Venezuela. Ninguém sabe exatamente o que vai acontecer. Deixa eu dar um pulo aqui no Brasil, porque teve uma coisa importante, que eu reputo importante, e que eu acho que você vai gostar. É uma decisão do agora ministro do Supremo, Flávio Dino. Liminar determina transparência em repasse e destinação de emendas PIX. Essas emendas parlamentares, elas foram criadas e estão sendo executadas de tal maneira que o deputado que as indica, deputado ou senador, consegue enviá-las diretamente para as áreas públicas, digamos, prefeituras beneficiadas. E ninguém sabe para onde e para que vai esse dinheiro. Quer ver? decisão de Flávio Dino e Flávio Dino dá 90 dias para que TCU e CGU façam auditoria nos repasses. Quero ler a matéria para você, não inteira, é claro, porque tem pontos importantes. Isso vai lá atrás, vai buscar, acho que, de 2022. Liminar determina transparência no repasse e destinação de emendas PIX. Decisão de Flávio Dino estabelece auditorias nas transferências de verbas pelo governo a parlamentares e ministro também impôs mais controle sobre espólio do orçamento secreto. quer dizer, olha, tem alguns itens que o Estadão separou aqui. Padrinhos, o ministro Flávio Dino deu prazo de 30 dias para executivo e legislativo divulgarem os nomes dos deputados e senadores responsáveis pelas indicações do orçamento secreto original e das emendas de comissão. Quer dizer, o que até agora a gente não sabe quem fez e quem foi tem que aparecer. Estados, congressistas só poderão mandar emendas de qualquer tipo para os estados pelos quais foram eleitos. a exceção segundo Dino são os apoios a projeto de âmbito nacional cuja execução trapace os limites territoriais do Estado do parlamentar. Mais pra frente, ONGs, Dino diz que ao executar recursos vindos de emendas parlamentares, as organizações não-governamentais e demais entidades do terceiro setor devem dar transparência e rastreabilidade aos recursos. Municípios. Ministro determinou a CGU que realize dentro de 30 dias uma auditoria sobre as emendas recebidas pelos 10 municípios mais beneficiados por emendas parlamentares entre os anos de 2020 a 2023. Olha, olha, é uma decisão à primeira vista que se espera de um Supremo Tribunal Federal defendendo os interesses do dinheiro do pagante de impostos. Quem é o pagante de impostos? Somos todos nós. Se você comprar uma caixinha de fósforos, você está pagando um belo imposto embutido no preço. Então, olha, eu gostei dessa medida. Eu gostei, acho que a gente tem que elogiar, agora tem que ser persistente, não pode, ah, o ministro prorrogou por mais 30 dias, por mais 30 dias, não, mas vamos, vão tentar de todas as maneiras esconder esse tipo de coisa e esconder o que foi feito com esse dinheiro. Normalmente, em outros países do mundo, não no Brasil, é claro, tem um tipo de rachadinha, dinheiro vai para as cidades, isso acontece em países fora do Brasil, evidente, vai para o município, o município usa para fazer obras, etc. Essas obras são confiadas aos amigos e sempre sobra um baratinho, sempre sobra uma graninha para o parlamentar. É mais ou menos assim que funciona no resto do mundo, eu não sei se no Brasil é assim. Tem um elogio do Estadão a diplomacia no caso do Brasil assumir a Embaixada da Argentina em Caracas e nessa Embaixada da Argentina estão fugitivos do regime de Maduro, refugiados, então tem uma, isso representa uma aproximação entre o Brasil e a Argentina e é um lance diplomático, um lance da civilização. Também eu fiquei satisfeito em ver isso. são coisas raras que acontecem e que nos enchem de orgulho, porque no meio da tempestade, no meio da escuridão, surge uma relação diplomática civilizatória entre dois países que estavam se estranhando. Então, olha, muito bonito por parte da Argentina, muito bonito por parte do presidente Lula. Parabéns. O Estadão diz, prefeitos de São Paulo dão guardas, dão as guardas municipais papel de polícia ostensiva. Como falta polícia, cada vez mais os prefeitos são cobrados, você não consegue dizer, olha, prefeito, eu fui assaltado hoje, na frente da catedral, entraram na minha casa, o pessoal vai bater na porta do prefeito. Ah, o prefeito não pode virar e dizer, olha, isso não é comigo, é com o Estado. Uma vez, o falecido Mário Covas, quando era prefeito de São Paulo, fez isso, ele disse, não, não é comigo, é com o Estado. Não pode, não é assim, o prefeito carrega todos os problemas do município. Cabe a ele gestionar para ter mais polícia, ele também é responsável pela segurança. E como a segurança pública no Brasil está falida, falida, aí os prefeitos vão abastecendo as guardas com armas e tal, eles viram polícia ostensiva, mas tem um perigo. Esse pessoal é mal treinado, mal remunerado e aí vão acontecendo as catástrofes. É preciso corrigir isso, é ver, 11 cidades paulistas têm guardas equipadas com fuzil, outras duas têm caveirão. Isso está aumentando, está aumentando porque cabe ao prefeito também zelar pela segurança dos cidadãos da sua cidade. Eu insisto nisso, embora não seja uma obrigação legal. Tem uma novidade na área da eleição em São Paulo, sem apoio do partido, Cataguiri desiste de disputar a prefeitura e diz, sentencia, fui sabotado, fui sabotado. no Rio de Janeiro aconteceu uma surpresa. O prefeito Paes, candidato à reeleição, que tinha um vice, esse vice foi alvo de uma história nebulosa que acaba tendo as imagens comprometedoras, eu nem sei que imagens são essas, ninguém sabe ou pouca gente sabe, e se imaginou que era uma manobra política, que ele voltaria para o cara, que nada, que nada. Trocou por um vice, por um candidato a vice que é um moço acho que de 29 anos. Essa é a crítica. Eu não estou achando aqui. Você vê que Paes pretere Pedro Paulo e põe ex-secretário como vice no Rio. É o deputado Eduardo Cavalieri do PSD. Isso é uma surpresa no Rio de Janeiro. Mas parece que esse tal vídeo acabou. Parece não, prejudicou mesmo. Coloque em xeque a candidatura de Pedro Paulo. O Paes que lidera as pesquisas afastou esse Pedro Paulo que é um amigo pessoal dele. Líder de pesquisa em BH encaminha apoio do novo e pode reunir Zema e Calil em Palanque. O que também seria uma surpresa. PT ou Marcos Augusto Gonçalves comenta na Folha PT e Lula abraçam farsa de Maduro. Nota do partido e declarações do presidente sobre a eleição dão vexame. E que vexame. ontem já circulava uma notícia dizendo que o Lula estava preparando uma espécie de retificação tipo não foi bem isso que eu quis dizer não interpretar o mal aquelas coisas fora do contexto é uma confusão da imprensa eu queria dizer que na verdade eu sou contra o Maduro você vai ver tem uma história que apareceu ontem importante no New York Times que nós demos aqui que o assassinato em Teheran do Hanier não foi provocado por um bombardeio de Israel tinha uma bomba instalada na casa dele e aqui estão dizendo que ontem diziam que era na sala agora no quarto de hóspedes ele sempre se hospedou na mesma casa que era muito segura era pertencia estava sob a guarda da guarda revolucionária que é a tropa de elite do Irã e aí ficou um vale por a culpa em Israel Israel não abriu a boca não assumiu mas vale a pena dizer que foi um bombardeio que foi Israel porque é vexatório para o Irã que a alma grande alma da sua segurança tenha permitido que se colocasse uma bomba na casa de hóspedes e claro que ele estava sob a responsabilidade do estado iraniano e aconteceu e aconteceu tem também uma nota boa da diplomacia isso acontece sempre mas dá uma aliviada pelo menos momentânea esse panorama lá que a gente tem ouvido falar pouco nesses dias que é da Ucrânia repórter americano é libertado em troca de detentos com a Rússia Ivan Gershkovich do Wall Street Journal ficou preso por 16 meses sob acusação de espionagem ele nega aí e foi trocado tem 14 presos aí foi trocado isso é um trabalho difícil das duas diplomacias da diplomacia russa e da diplomacia americana a troca de prisioneiros desta quinta foi a maior desde 2010 quando uma permuta do tipo envolveu 14 pessoas desta vez 16 pessoas encarceradas pelo Kremlin desculpe eu tinha dito 14 foram trocadas por 10 russos incluindo dois menores detidos em cadeias pelo mundo a lei de Gershkovich a rússia ainda libertou entre outros o ex fuzileiro naval americano Paul Wellen acusado de espionagem e e a jornalista russo-americano al-sul karmacheva acusada de coletar informações militares o russo-britânico Vladimir Karamurza ativista pelos direitos humanos condenado a 25 anos de prisão por traição todo mundo libertado nessa troca olha aí a bandeira brasileira na embaixada argentina é uma 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 ação diplomática elogiável dos dois países e agora a gente leva um susto aqui dólar vai a 5 e 73 foi o que fechou com tensão sobre com tensão sobre oriente médio e comunicado do copom mortes de líderes do Hamas e nota do BC vista como pouco conservadora pressionam a moeda pressionaram a moeda aqui tem um artigo da Solange Shrur dizendo o seguinte tentativa do banco central de ganhar tempo é uma armadilha perigosa a decisão do copom de manter os juros em 10,5% vem acompanhada de um tom mais duro no comunicado porém não tanto quanto o mercado esperava termos como mais vigilância e maior cautela expressaram que o nível de preocupação com a trajetória da inflação aumentou mas não a ponto de já colocar na mesa a possibilidade de alta de juros em um futuro próximo palavras da Solange Shrur que é diretora de macroeconomia para o Brasil no UBS Global Wealth Management e claro colunista da Folha Supremo derruba trechos da PEC de Bolsonaro emenda instituiu estado de emergência e ampliou benefícios em 2022 antes da eleição Dino fala em recado a prefeitos controle preventivo de gastos eleva congelamento a 47 será que será que o Lula vai aguentar esse congelamento taxa das blusinhas começou a valer ontem parabéns cigarro vai ficar mais caro com imposto maior e reajuste no preço mínimo a partir de setembro isso é bom porque o pessoal não vai conseguir comprar cigarro mas tem gente dizendo que isso vai facilitar o contrabando que vem do Paraguai e o o presidente assinou assinou o novo a nova a política de educação tem tem dúvidas ele manteve o Enem como é tem dúvidas etc etc mas sem dúvida é melhor do que a que vinha sendo praticada em termos de educação que é uma das coisas mais importantes de um país de uma nação né está jogada as traças no Brasil há muito tempo estamos atrás de países como Argentina como Chile Brasil vai mal nessa questão Lula sanciona novo ensino médio mas veta alteração no Enem especialistas dizem que decisão especialistas dizem que decisão do Planalto pode enfraquecer itinerários gente chegamos ao fim mas antes tem o cafezinho sexta-feira né hoje é sexta-feira Tamar Batista Fabiana Belasco Priscila Gideu Thaís Maia Luciene Costa Lea Moura Naldo Félix Alderico Piovesan Sandra Guedes Daniel Floripa João Rocha Nilo Rã Silvano César Valdir Caetano Cícero Ferreira não estou conseguindo Ferreder Ferrequer ou Ferrequer Ferrer José Geraldo de Mouriaé Minas Gerais Oi Mouriaé sou professor sou professor sou professor honorário de Mouriaé Elisete Mazieiro de Céu Azul Paraná Rosali Ruchinski de Blumenau e Gilvazio Souza de Itabuna que é na Bahia pessoal bom fim de semana para você não esqueça que é preciso passar o Brasil Olimpo vamos aproveitar o espetáculo que as Olimpíadas nos oferecem neste fim de semana e esperamos que o Oriente Médio dê uma acalmada porque Israel tem bomba atômica e dizem que o Irã pode ter também bom dia